Salve rapaziada, Emerson Castro aqui, canal Drone Modelismo Livre, estou aqui com o X8, comprei esses dias aí, chegou para mim, fiz um voo hoje na praia, um voo que exige bastante, vou filmando os portos de ação, ele se saiu bem, X8 na média é um drone confiável, eu estou aqui com 21 satélites, ainda disse que está vermelhinho ali, eu vou tentar fazer um range até uma ilha próxima, ilha da Cutinga, agora liberou para voo, com 22 satélites, está ventando um pouco, Vou esperar estabilizar, VPU, de novo, GPS, ok, vamos lá, Vamos lá, Já tenho um pouco de medo, porque, Perdi há pouco tempo aí, Dois, Dois drones perdidos há pouco tempo aí, né, Um, foi por imperícia, Outro, Foi porque, Queimamos a placa numa, Por isso que eu digo para vocês, Lição aprendida, Quando forem fazer manutenção de drone, Levem pessoas especialistas, Eu fui, Dar uma de economizar dinheiro, Fiz com um amigo que faz manutenção de, De celulares, Procurei ver um tutorial no, No YouTube e tal, Parecia tudo muito simples, Simples para quem sabe, né gente, É, foi um prejuízo aí, De um X8, não é nada, não é nada, 3 mil reais, Tá um dia lindo aqui em Paranaguá, Essa é, Ao fundo é a Baía de Paranaguá, E ali a nossa frente, Nós estamos vendo a Ilha da Cutinga, Ela não deve dar um range muito grande, Então acho que o X8 não deve ter dificuldades, Só tem que ficar de olho aqui na bateria, Porque está ventando bastante, E ele vai gastando, Bateria aí, Para manter estabilizado, né, E aqui de repente, Entra uns, uns vento louco, né, Aí eu já dei uma pipocadinha ali, No sinal do FPV, Já dei uma pipocadinha ali no sinal do, 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 do controle, Mas está de boa, Estou a 700 metros de distância, Com um aviso de Vendaval, É um dia claro, Mas está ventando, Então, Nós estamos aqui tentando, Fazer esse range, Testando o aparelho, Eu confio muito nesse aparelho, Porque tem um Return to Home, Que já me safou, Em outras ocasiões, Vocês devem ter visto aí, O range que eu fiz na praia, Onde eu fiquei, Em blackout total, Sem FPV, Sem, Sem nada, Sumiu a tela, Quando eu vi o drone estava perto de mim, Já voltando, Né, Então, Estamos aí tentando, Estou a 83 metros de altura, Vou subir aqui um pouquinho a 90, Dar um ângulo legal aqui, Do sinal, Vou ver se eu chego ali, Na ilha da Cutinga, E vocês ficam apreciando aí, A paisagem, Se apertar muito esse vento aqui, Se eu ver que ele deriva, Para um lado ou para o outro, Vou, Vou abortar a missão, É porque eu estou, Estou escaldado já, De perder, Perder drone, Né, Aí o que deu, Foi para comprar o X8, Que é competente, Mas é assim, Custo benefício, Né, Não é um celular, Que se diria, Assim, Top, Profissional, Ó, Ele já está andando, Meio que de lado, Aqui ó, Estão vendo, Estão notando, Que ele está andando de lado, Acho que ele está, E já se batendo, Contra o vento, Vamos dar uma corrigidinha, Aqui no, Na trajetória, Ficar de olho, Sempre na bateria, Bateria aí, Já acabou de subir, Já está com 76%, Está dando umas pipocadinhas, Sinal, Ali quando fica a laranjinha, Ali em cima, Ali na tela, Você pode ver do lado direito, Ali está escrito FPV, Esse é a transmissão, Para o meu, Para a minha tela aqui, Aliás, É, Isso, E a outra, É a conexão com rádio, Se ele perder, Ele volta, Eu estou aqui, Do lado da capitaninha, Dos portos de Paranaguá, Na volta, Eu vou fazer uma, Uma, Uma filmagenzinha, Vamos dar uma olhadinha, Aqui no, IATCLUB, É uma sucursal, Do IATCLUB, Fica ali, Uma área de fundeia deles, Já fiquei sem FPV, Já fiquei sem FPV, Aí já está travando, Está lá no Coutinga, Está lá no Coutinga, O sinal já era, Não é que já era, Mas está, Está ruim o sinal, Aqui é o IATCLUB, Vocês podem ver os barquinhos aqui, Nós vamos dar uma voltinha aqui, Pela Coutinga, Vamos ver que altura que eu estou, Se dá, Se dá para passar, Se dá para ir por esse morro, Lá em cima do outro morro, Lá, Tem uma igrejinha, Vamos ver se a gente consegue ir até lá, Aqui uma casa, E ficar esperto, Não sei se a ventania, Joga para cima desse morro aqui, Embate nessas árvores, Um dos X-Oitão, Eu perdi no árvore, Só para a minha cara mesmo, Galera, Ele está com um pouco de dificuldade, Está 2.447 metros, 450 metros, Era para ele não sofrer aqui, Porque eu estou em uma área aberta, Eu estou com um sinal, Aberto direto com ele, Não tem nada interferindo, Entre eu e o drone, Dar uma posicionada aqui nas antenas, Ver se melhora, Levantar um pouquinho o controle, O ruim é isso, Quando ele pipoca, E daí atualiza, Ou se está em cima de alguma coisa, Ali no alto daquele morro, Tem uma igreja, Uma igreja antiga, Se não me engano, É a primeira igreja do Paraná, Foi feita pelos colonizadores, Vamos ver se a gente consegue, Chegar até ela, Eu não quero abusar muito, Porque, Já viu né, Ganhar altura aqui, Para passar por cima do morro, Ganhar um pouquinho de altura, Olha que cenário lindo, Aqui é a Baía do Paranaguá, Meu objetivo é chegar na igrejinha, Se eu chegar na igrejinha, Como assim bateria para retorno, Eu estou com 50, Ah meu Deus, Vamos retornar já, Meu Deus, Vou ficar sem bateria, Era só o que me faltava né cara, Perdi tudo o sinal agora, Desconectou, Sempre adrenalina nesse canal hein galera, Sempre adrenalina, Eu estou sem parâmetro nenhum, Sem parâmetro nenhum, Agora voltou, Estou voltando para casa, Estou voltando, Cara que complicado isso, Ele está perdendo o sinal, Ele está perdendo o sinal, Você veja que, Observem a tela, Eu estou sem parâmetro nenhum, Não sei em que altura está, Não sei em que distância, Não sei aonde que o drone está, O pai, Apareça aqui para mim filho, Ah meu Deus do céu, O FIMI, Onde que você está filho, Diga que você está chegando, Ele está vindo a favor do vento, É para ele conseguir vir de boa, Não sei o que eu faço agora, Não sei onde que está o drone, Aqui tem umas árvores em cima de mim, Se ele for fazer o pouso aqui, Estou ferrado, Vamos ver se a gente consegue no visual, Achar esse drone, Ai pai, Mais um não, Aí eu não aguento, Rapaziada do céu, Olha só, Perdi todos os parâmetros, Não sei aonde que ele está, Não sei em que altura, Não sei a que distância, Não sei nem se já caiu, Se está vindo, Vamos ver se a gente consegue observar ele, Filho, Pegue o sinal de volta, Por favor, Deus queira que ele esteja vindo, É galera, Sumiu o meu drone, Não acredito, Vamos esperar, Aguardar em Deus, Que ele esteja voltando, Era para ele estar aqui já, Congelou a imagem, Não ouço, Nenhum barulho dele, Era para ele já estar voltando, Já era para ele estar aqui, Oh pai, Que situação, Perdeu totalmente a conexão, Perdeu o sinal, Perdeu, A minha esperança, É que ele esteja voltando, Não acredito nisso, Eu não aguento, Mais um drone galera, Será? Sem esperanças, Estou vendo ele, Ele está vindo, Oh glória, Estou vendo ele lá no céu, Meu Deus, Que alegria, Agora tem que ficar esperto, Porque se ele pousar aqui, Eu vou começar a baixar ele, No manual, Meu Deus do céu, A adrenalina pura, Rapaziada, Pura, Pura, Pura mesmo, Não confio mais em firme, Para fazer range, Mas ele voltou, Danadinho, Estou vendo ele, Está no meu visual, Vou abaixar ele aqui, Por causa das árvores, Putz, Escrila, Gente, Tomara que a bateria, Chegue aqui, Vem com o papai, Filho, E não recuperou, Sinal, Não recuperou, Aqui o FPV, Já está aqui, Em cima de mim, Está louquinho, Ele, Está louquinho, Está indo de lado, Por causa do vento, Vento forte, Ele chegou, E não recuperou, Sinal, Ele está aqui, Na minha frente, Galera, Está bem aqui, Na minha frente, E não recuperou, Sinal, Chegou, Meu Deus do céu, Adrenalina pura, Nesse canal, Estão ouvindo o barulho? Está aqui, O Danadinho, Tem até espectador aqui, Galera, Batendo palma, Valeu, Valeu, Quase perdi ele, Perdi totalmente aqui, Os parâmetros, A conexão, Galera, É isso aí, Adrenalina pura, Né, Vamos, Mas, Ele voltou, Ele voltou, Graças a Deus, Está aqui, Um dinheirinho que eu não perdi, Né, E deixem nos comentários aí, O que vocês acham aí, Dessas atualizações da FIM, Dessa falta de confiança, Que ele está transmitindo, E, Vou fazer um vídeo aqui, Galera, Adrenalina pura, Nesse canal, Está aqui o bichinho, Voltou, Essa parte, Ele é confiável, Né, Perde totalmente o sinal, Ele vem de volta, Para o home point, Ele vem, Mas, Pense, Cara, Você ficar sem parâmetro nenhum, Ficar sem perspectiva, Se o drone está voltando, Se não está, Se você perdeu mais esse dinheiro, Aqui é, Ah, Até tropecei aqui, Aqui, Aqui é o rio Itiberê, Nós estamos aqui na, Eu fui até, Uma ilha adjacente, Não dá para ver aqui, Por causa do contraste de luz, Ah, Está lá atrás, Ali atrás do barco, Ali, Ah, Ficamos por aqui, Galera, Pô, Espero que tenham gostado, Eu não gostei muito, Vou ser sincero para vocês, Que não gostei muito, Adriana Lina, Muito forte, Muito forte, Pô, Meu coração aqui está aceleradão, Eu não ia resistir, Se eu perdesse mais um drone, Eu ia desistir desse hobby, Eu ia desistir, Porque não tenho cacife para isso, Não tenho cacife, Não tenho coração, Eu acho que eu vou ficar aqui, Com os meus voos esportivos mesmo, Que é pertinho, Distância de 500 metros, Né, Porque range, Confirme, Não faço mais, Não faço mais, Então vou encerrando por aqui, Graças a Deus, Deu tudo certo, Se gostou, Deixa o like, Compartilha, Se inscreve, Aquelas coisinhas que a gente sempre pede, Né, O like é muito importante, Para o YouTube saber, Que você está gostando aqui, Do, Do, Do conteúdo, Valeu galera, Abraço, E aí,